Então é difícil que eu fiz chegar Que tudo que eu fiz no exagero Que tudo que eu fiz no exagero É difícil que eu fiz acertar Se eu morrer no peixão Se faz de forma não tem jeito não trovar Só a vida pode respirar Talvez a gente se encontrou na alegada Talvez a gente se encontrou na alegada E agora a gente não consegue dizer nada Talvez a gente se encontrou no caminho Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha E agora a gente não consegue dizer nada Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Talvez o vencedor agora eu me sinto tão sozinha Obrigado.